Quando a gente come, o esfíncter abre, o alimento entra, cai no estômago, o esfíncter fecha e aí o alimento não volta. Porém, se você estiver muito acima do peso, se você está comendo muito mais do que cabe no seu estômago, esse esfíncter pode ficar mais frouxo. Ou se você bebe muito líquido na hora da refeição, bebe muito refrigerante na hora da refeição, aquela quantidade de gases pode fazer também o esfíncter abrir. E aí o ácido que está no estômago passa para o esôfago, você vai ter um refluxo e qual que é a sensação? É a sensação de queimação, de azia, o que não é nada legal. Então, para diminuir a chance de refluxo, a gente tem que estar dentro de um peso saudável, não pode estar comendo muito mais do que precisa. O ideal é que a gente coma quando está com fome, para de comer quando não está com fome. Evitar deitar após as refeições e evitar também alimentos e bebidas que relaxam esse esfíncter. Então, muita gente, por exemplo, se almoça e pronto, não sente nada, mas se almoça e toma um cafezinho, já começa a sentir queimação. Por quê? Porque a cafeína relaxa o esfíncter. Então, café, o cacau também. Então, a pessoa come o almoço e depois come um chocolate. Pode acontecer a mesma coisa. Se a pessoa tem o hábito de comer muita fritura, pode acontecer muita coisa. E doces em geral, açúcar em geral, também relaxa o esfíncter. É claro que se você está no meio da tarde e come alguma coisa que tem um pouquinho mais de açúcar, talvez naquele momento não aconteça nada. Mas quando você já comeu um monte, já fez um almoço super grande, e aí depois disso ainda pede uma sobremesa, aí sim você pode sentir essa queimação. Então, para quem tem refluxo, é bom evitar depois das refeições. Mas tudo que tem cafeína, então entra o café, o chá preto, o chá mate, o chá verde, o próprio cacau, que contém também cafeína. Trocar os alimentos fritos por alimentos cozidos, por alimentos grelhados com pouco óleo ou com nenhum óleo. E, além disso, evitar deitar depois das refeições, manter uma postura ereta, evitar comer muito e evitar também tomar líquidos durante as refeições, porque vão fazer o seu estômago inchar mais. E a pressão pode também fazer com que o esfíncter relaxe, abra e aí aquele ácido volta.